Você sabe como identificar notícias falsas envolvendo candidatos e candidatas nessas eleições? Mais informações agora com o apresentador do Expresso Band News, Sandro Badarão. Dia de decisão nas urnas, dia de escolher o seu candidato ou candidata e ver se ele é eleito, é eleita, se vai para o segundo turno. Mas é importante nessa escolha ficar de olho nas notícias falsas, nas notícias tiradas de contexto também. A gente vai entender a diferença entre essas duas questões. Converso agora aqui na Band News FM com o jornalista, consultor e editor do Projeto Comprova, Sérgio Lidic. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado por conversar com a Band News FM. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse tema, que é um tema tão importante, principalmente no dia de hoje. Sérgio, eu queria te perguntar, eu vou começar com esse ponto que eu citei, né? A gente escuta todo mundo falar fake news, tudo é notícia falsa. Não é bem assim, né? A gente tem diferenças e essas diferenças são importantes, né? Notícia falsa, tirada de contexto. Sim, há várias diferenças. A gente tem mais ou menos sete níveis de tipo de informação que podem chegar a um resultado falso ou enganoso. Para vocês terem uma ideia, na eleição de 2018, um vídeo que provava ou tentava provar que o Amoedo era parte do Fórum de São Paulo e ligado ao Jorge Soros, levava essa mensagem ao final só com informações verdadeiras. Então, com a justa posição, tirando um pouco de contexto, as pessoas acabam criando narrativas que são completamente falsas ou enganosas ou que ficam completamente enviesadas. Então, é preciso ter bastante cuidado com essa questão. A gente está numa campanha que foi mais curta nesse primeiro turno, uma campanha que acontece em meio a uma pandemia. Então, pelo menos entre as pessoas, muita gente sentiu que a eleição não ganhou a proporção que normalmente ela tem. A gente estaria discutindo o assunto há muito mais tempo, só que, claro, a pandemia atropelou tudo. Em relação a notícias falsas, a pandemia teve muito, mas também tivemos de eleições. Dá para a gente falar se cresceu, se diminuiu em relação à eleição passada, por exemplo? Olha, Sandro, a gente teve também, junto com a pandemia, as eleições americanas, que foram um assunto muito recorrente nas redes sociais aqui no Brasil. Então, como o ambiente está muito polarizado, essa polarização também se percebeu em relação às eleições americanas. Isso acabou ocupando muito do espaço das redes sociais e com bastante alcance. Então, isso fez talvez com que se escondesse um pouco as eleições municipais, elas não aparecessem tanto nas redes sociais por conta dessa disputa de narrativas desses dois temas, que são os temas que foram mais importantes até agora. Mas também tem a coisa que realmente é um não assunto. As eleições municipais até agora foram um não assunto nas redes sociais. Nós percebemos que vários boatos em torno, principalmente, do processo eleitoral, eles voltaram e voltaram com força nesse ano. Mas são muitas informações que são requentadas da eleição de 2018. Então, vários boatos que já apareceram em 2018 e que voltaram agora. Também foram requentados alguns ataques a candidatos. Mas o fato é que a campanha em si, pelo menos até agora, não teve uma grande mobilização de conteúdo falso falando sobre as campanhas, sobre os candidatos. Esse último dia é um dia que a gente deve ter atenção porque já não há mais tempo de fazer desmentidos. A campanha eleitoral, as urnas já estão abertas, a campanha no rádio e na TV também já não tem mais espaço para qualquer desmentido. Então, hoje é um dia que se deve tomar bastante cuidado com o tipo de mensagem que a gente recebe. Uma notícia falsa que circulou, na verdade, uma dúvida que muita gente também transformou em notícia falsa é a história de que entre 7 e 10 da manhã só os idosos podem votar. Teve gente que ficou com essa dúvida, mas teve gente compartilhando também como se fosse verdade. É um alerta de que entre 7 e 10 da manhã só os idosos podem votar. O que não é verdade é a prioridade, uma orientação. É comum a gente ter em todas as eleições notícias falsas ou tiradas de contexto para tentar tirar as pessoas o direito de votar para que elas não compareçam às urnas ou é uma coisa específica que a gente viu na pandemia? Em 2018 nós tivemos algumas coisas assim, com pessoas dizendo que a eleição também poderia transcorrer na segunda-feira, depois do dia da eleição. Então, é recorrente isso. É um boato que é recorrente em todas as eleições. Sérgio, a gente normalmente tem entre os eleitores, né? Claro, não é um perfil de todo mundo, mas normalmente, entre aspas, é mais fácil você escolher o candidato à prefeitura do que o candidato à Câmara Municipal. Porque a campanha à prefeitura tem mais tempo, ela é mais discutida, então as pessoas acabam conhecendo mais esses candidatos. Mas eu acho que eu queria ver se a gente consegue dar uma dica para os eleitores para ambas as campanhas, para a escolha, para quem ainda não definiu nesse domingo em quem vai votar. Se eu agora quiser, olha, estou querendo ver esse candidato ou essa candidata, o que eu posso mais ou menos buscar para ver se tem coisa falsa, se tem coisa verdadeira? Onde eu encontro informações sobre uma campanha? Dá para ter certeza que elas são verdadeiras? Olha, as informações sobre os candidatos, né? Nos sites do TRS, muitos veículos de imprensa têm dado links para esses conteúdos, para se buscar as informações sobre cada um dos candidatos. Agora, os buscadores, eles sempre são bons parceiros nessa hora, né? Para a gente buscar pelos nomes de candidatos que nos interessam votar, identificar ali que fontes são importantes, que fontes são confiáveis, né? Que trazem informações sobre esses candidatos. Me parece que seja o melhor caminho para ainda fazer alguma busca nesse momento. E para a gente fechar, Sérgio, a gente teve a eleição americana com notícia falsa, com boato. Existe alguma sinalização de mudança? A gente está vendo as fake news aumentarem em relação à influência nas eleições? Ou a gente viu uma redução disso? A gente ainda não tem o resultado aqui no Brasil para saber. Mas já dá para a gente enxergar algum cenário, se está caminhando para algum lado ou é muito cedo? Eu acho que, assim, os temas de pandemia, principalmente vacinas, eles foram muito politizados. Eles já apontam para uma politização já da eleição de 2022. É como se a gente estivesse vivendo mais agora as eleições de 2022 do que essas eleições municipais. Então, eu acredito que, passadas essas eleições, a gente ainda vai passar por um período muito sério, porque a saúde foi politizada, infelizmente, no Brasil. Nós temos o desafio das vacinas, né? Que hoje nós estamos destruindo com uma cultura de vacina que há no Brasil ainda. E isso seguramente vai prosseguir durante o ano que vem, com a influência que o novo governo dos Estados Unidos vai ter sobre o país, a influência que a China também tem. Então, eu acho que a gente já vive agora mais as eleições de 2022 do que propriamente as eleições municipais de 2020. Perfeito. Queria agradecer Sérgio Lídic, que é jornalista, consultor e editor do Comprova. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado por falar com a gente. Bom voto para você também e até uma próxima. Até a próxima e bom voto para todo mundo.